E o que a gente pode esperar do mercado cripto após a aprovação do Ethereum ETF, hein? Bom, eu vou mostrar para vocês como eu estou me posicionando aqui agora no Bitcoin, quais são as zonas que eu estou de olho nesse momento, tanto aqui no Bitcoin quanto o Ethereum, beleza? Então, antes de mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Não deixe também de compartilhar essa análise para os seus amigos e, se você ainda não está inscrito, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, vamos lá, pessoal, em relação ao Bitcoin aqui, tá? De novo, só reforçando para vocês, tá? Eu estou de olho nessa buy zone aqui, nessa região, próximo de 65 mil dólares, tá? Então, para mim, de fato, aqui, Bitcoin pegando essa zona aqui é uma zona que eu estou de olho, porque, de novo, a gente tem liquidez nessa região aqui, pessoal, tá? Bastante liquidez aqui de acordo com o mapa de calor aqui, o roadmap da Highblock, tá? A região de 64 aqui é 65 e 700, até a região aqui dos 64 e 450. Eu já botei ordens ali, tá? Ordens pequenas, mas eu sempre me posiciono mais pesado na medida que o preço pega. Se ele pega essa região aqui, eu analiso e vejo se eu vou entrar pesado, porque tem um stop mais curto para poder entrar, de fato, pesado em uma operação, tá? Mas eu estou aqui com ordem de compra nessa região e, desde que o Bitcoin não perca essa base aqui, abaixo dos 62 mil dólares aqui, pessoal, tá? Entre os 61 por aqui, não perdendo, né? Acho que está safe para o Bitcoin ainda. A gente pode continuar essa tendência de alta aqui, continuar essa movimentação, tá bom? Mas já está numa região que pegou aqui, que realmente, se você está zero exposto, aí sim, vale a pena fazer uma exposiçãozinha do Bitcoin aqui agora. Mas lembrando que o seu preço médio não pode ficar muito pesado aqui, porque senão você tem o risco de tomar um stop aqui nessa região, tá? Então, para mim, está muito afastado aqui dos stops. O meu stop se der para cá, quase 10%. Eu acho um pouquinho afastado, tá bom? Então, para mim, essa zona aqui dos 64, 65, para mim, já fica interessante. Já tem 5% de stop aqui, dá para poder trabalhar com o Bitcoin, tá? Além de liquidez, pessoal, é importante prestar atenção que a gente também tem aqui zona de open interest, tá? Essa região aqui de 64.600 aqui, 700, é uma zona que tem open interest. É um suporte, o melhor suporte que a gente teria aqui. Se começar a perder isso aqui, fica dramático, tá? Especialmente perdendo, eu acho, 62 mil dólares, daí realmente a coisa desanda para o Bitcoin. Então, eu não vou querer shortar o Bitcoin por aqui, tá, pessoal? Acho que isso shorta esse Bitcoin ao mercado. Só o Bitcoin deixando volumes mais fortes aqui em cima. Enquanto eu não perder ali a região dos 61, eu acho que está safe e pode dar oportunidade para a gente aí, tá? Então, é o que eu vou tentar fazer. Mas parcial ali é muito próximo de um Bitcoin que se encontra, tá? Essa região que o Bitcoin se encontra aqui agora é uma zona de resistência. Se ele começar a romper a zona ali dos 68.700, daí sim a gente pode ver o Bitcoin lá buscando a liquidez aqui em cima que tem aqui dos 73 mil dólares, tá? Então, assim, resumindo, pessoal, se vocês pegarem dessa subida toda aqui, Fibonacci, dos 60 mil dólares aqui, puxar o Fibonacci aqui desse fundo até a região topo, aqui a gente tem a zona de 68, que aqui é a zona dos 65 mil dólares. Então, o preço médio aqui seria muito bom, tá? Acho que o risco retorno fica interessante do Bitcoin porque a gente tem uma parcial nos 68.700 e podemos buscar liquidez lá dos 73 mil dólares, de acordo com o Highblock que também tem liquidez lá em cima. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, ó. Essas zonas têm liquidez, então, para o Highblock. Vamos lá, aqui, ó. Até a região dos 73 mil dólares tem liquidez, tá? Então, se deixar um volume muito forte lá e voltar perdendo rende, posso buscar uma operação de venda no Bitcoin, tá? O Ethereum, pessoal, voltando aqui a falar do Ethereum rapidamente, tá? Antes da Ethereum, eu vou mostrar para vocês também aqui a questão das ordens, ó. Tem muita pressão vendedora nessa região. Temos embalas aqui na região de 68.800. Então, o Bitcoin pode bliscar aqui nessa zona aqui agora, em 4 horas, dar uma bliscadinha, tá? Mas aqui é realmente uma zona de resistência que acho que vai ser difícil de passar no curto prazo, tá? A gente tem muitas ordens aqui também nessa região. Olha como tem ordens aqui, tá? Então, aqui, na minha opinião, a região de 68.800 o Bitcoin eu poderia pegar. E, então, acho que quem está preso aí seria uma região para fazer aí uma realização, talvez, aí, né? Porque pode ser complicado o Bitcoin ir lá buscar no 65, tá? Então, para mim, aqui no curto prazo tem essa pressão vendedora, mas as ordens também abaixo, a gente pode ver que tinha ordem, pelo menos, entrando no Bitcoin agora há pouco, tá vendo? Tinha as ordens entrando aqui por aqui, a região de 65 aqui, ó, pessoal. Então, aqui por aqui seria uma região, uma excelente zona, uma buy zone, né? Também temos embalas aqui também, ó, nessa região de 62.000 dólares. Tá? Então, seria o limite aqui para o Bitcoin, ó. Que seria o limite, de fato, não poderia perder. No máximo, uma beliscada aqui nessa região, tá? Não poderia passar aqui, senão a coisa fica complicada, tá bom? Em termos do Bitcoin, acho que isso que eu tenho para vocês, indicadores. Vamos falar sobre a Ethereum rapidamente aqui, tá, pessoal? Antes de tudo aqui, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? Eu estou abrindo umas caixinhas de perguntas lá no Instagram para responder vocês. É o contato mais direto comigo lá, você pode ver o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Fala bastante sobre o fundamento do Bitcoin lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, tá? Também deixa eu me acompanhar no Twitter, tá? Eu quero voltar aí a usar o Twitter, tá? Acho que hoje em dia é o melhor mídia social que a gente tem aí, mais livre. Então, me acompanhe também no Twitter. E também, se você está procurando uma corretora para operar com taxas baratas, então, não deixe que essa é a ContraPriceBT, tá? Que está apoiando aqui o meu canal. Tem bônus aqui de até 7.000 dólares de depósito. Tem a plataforma aqui CryptoFutures, ó. Clica aqui em cima, você vai poder ver a plataforma. Que tem muita criptomoeda com taxas baratas aqui para você operar, tá? Então, dá uma olhadinha, que com certeza você vai gostar aí. E o melhor bônus do mercado em termos de margem, tá bom? Então, dá uma olhada. E a PriseBT fez toda uma mudança do layout aí. Eu pretendo fazer tutoriais atualizados, né? Porque agora mudou um pouquinho o layout lá por dentro, mas a estrutura é basicamente a mesma ali, tá? Dá uma olhadinha. Clica a conta. Todos os links aqui abaixo da descrição, comentário fixado. Então, o Ethereum, pessoal. Eu acho que não mudou muito do que eu falei ontem para vocês. Mas o Ethereum é isso aí. A zona que eu estou de olho para comprar é essa zona aqui, ó. Próximo dos 33.400, 3.500 dólares. É a zona que tem metade desse candlezinho por aqui, tá? Deixa eu puxar aqui no 4 horas aqui. Mais ou menos por aqui assim, ó, tá? Essa zona aqui eu botei, inclusive, alerta. É a zona que eu estou de olho para fazer compras no ETH. Então, por enquanto, a gente deixou esse candle de volume que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente pegou aqui a região dos 3.500 dólares. Mas a região aqui abaixo, quanto mais corrigir aqui, para mim, a oportunidade é boa, tá? Então, o que vai pegar em relação ao Ethereum, o ETF? Vou comentar para vocês aqui. Mas, então, assim, resumindo, tá? Para mim aqui, desse fundo aqui, ó, pessoal, topo. Correções Fibonacci, que para mim, são excelentes oportunidades de compra no Ethereum, tá? Não perder na região dos 3.200. Não pelo Fibonacci, mas sim porque tem uma zona de open interest forte nessa região aqui. Se não perder outras 1.200, isso aí para mim está safe. Então, para mim, é uma bisona aqui, tá? Contudo, pessoal, a gente vai ter que acompanhar de perto como vai ser o volume do ETF do Ethereum, tá? Porque se não entrar volume, se não tiver muitos fundos aí se expondo o Ethereum, a coisa pode ficar complicada, tá bom? Mas eu vejo que agora que o Ethereum aprovado, o Ethereum ETF aprovado, a gente pode ter mais um upside aí no mercado, tá? Portanto, para o Ethereum quanto o Bitcoin. E vai depender muito do volume, de como vai ser, como o Ethereum vai ser absorvido aí. Eu acho que muito do dinheiro do ETF do Bitcoin, acho que parte disso deve migrar para o Ethereum, mas é uma parte pequena, tá? Então, eu não sei se vai entrar dinheiro novo para o Ethereum, tá? Acho que quem não investir em Bitcoin, acho que dificilmente vai comprar Ethereum, tá? E acho que muita gente que está investindo em Bitcoin também não vai investir no Ethereum. Então, eu não sei se o Ethereum ETF vai ser um sucesso assim como foi o do Bitcoin, tá? Então, eu acho que quando sair, o ETF for de fato começar a sair no mercado, vai ser importante acompanhar o volume e se tem realmente em flow bastante no Ethereum entrando, tá? E desde que não saia muito do dinheiro do Bitcoin, tá? Seria importante ver isso também, porque senão a gente pode ter problema, pessoal. Porque sair dinheiro do Bitcoin muito para entrar no Ethereum, isso mostra que o mercado não está muito racional, né? Inclusive, a dominância do Bitcoin aqui, ela está caindo bastante aqui, vou mostrar para vocês, nesse momento. Caiu muita dominância, tá? Então, para mim, isso aqui é muito perigoso, tá bom? O que eu estou de olho aqui também, pessoal, no Ethereum BTC, esse gráfico aqui do Ethereum BTC, é bem importante acompanhar, tá? Para mim aqui, o Ethereum BTC, pegando essas zonas aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o gráfico que eu estou de olho. Pode ser no semanal aqui. Bom, esse canal aqui, tá? Para mim, o Ethereum BTC pegando aqui em cima, pessoal, eu vou estar caindo fora do Ethereum atualmente. E pode caracterizar também o topinho para o mercado, tá? Se deixarmos os volumes muito grandes acima ali, tanto do Ethereum quanto do Bitcoin, é importante tomar cuidado, porque a gente não fez correções aí consideráveis. E esse ano tem muita água para rolar, tem divergência lá, esse pequeno. Esse pequeno estava subidinho agora há pouco, porque o Bitcoin subiu junto, tá? Esse é o motivo, mas eu acho que o mercado está, aí devendo uma correçãozinha importante, tá bom? Então é importante fazer parciais, realizar um pouco de lucro, não ficar só no modo lua, porque eu acho perigoso, tá bom? Ainda mais se entrar, começar a entrar, sair dinheiro do Bitcoin para o Ethereum ETF, eu acho pouco provável, tá? Mas se isso acontecer, é pior ainda, tá bom? Então, mais é isso, pessoal. Finalizando aqui o vídeo por hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante. E dependendo do momento do preço, eu volto hoje com vocês aí mais tarde, tá? Acho que acredito, por volta das 7 horas, pode ser que eu volte aqui se estiver tranquilo hoje esta feira, mas se não, final de semana, eu vou fazer alguns conteúdos aqui que eu estou com algumas coisas pendentes aí para falar para vocês também, tá bom? Um abraço, a gente se vê, tchau. Um abraço, a gente se vê, tchau.